Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Arkham aqui no canal do Zang. Então vamos às mudanças da campanha agora. Como eu disse pra vocês, eu ia ter que rejogar a campanha, né? Então eu rejoguei e já começamos aqui que não temos o Sigvold como exército. Como vocês podem ver aqui, o Sigvold não tá liberado. Por quê? Pra liberar o Sigvold, eu precisaria ter devastado Kisleve. E eu não devastei Kisleve, quem devastou foi um vassalo meu. Eu só ajudei, então o Sigvold não foi liberado nessa jogatina. O meu acampamento do Caos que ficava aqui em cima não tá aqui, porque eu não montei o acampamento primeiro. Eu montei o outro exército ofensivo pra avançar as coisas mais rápido. Eu tô até uns turnos antes da que eu tava. Skelling tá com o Ghoronê no momento. Mucilão continua sendo meu vassalo. Deixa eu abrir meus vassalos aqui. Todos esses aqui são meus vassalos, por enquanto, como vocês podem ver aí. Então o Trogg ainda tá vivo, o Uffur ainda tá vivo, o Morgor não vê aqui devastado tudo aqui em cima. Os Skaven ali do Clomofoso também são meus vassalos. Os Orcs aqui não são meus vassalos. O Karak Ziflin é meu vassalo. Mucilão, como eu já disse. Parravon fez uma rebelião em uma cidade de Mucilão. E começou a pegar as idades dele, então eles estão com o exército aqui. Durtho tá em guerra comigo, ele deu uma avançada aqui pra dentro do Império. Com o exército dele. Então, possivelmente ele vai brigar com os meus vassalos logo, logo. O que mais? O Fosfernal aqui do Pregs Cave. O Fosfernal, não. Pregs Cave é meu vassalo, né? O meu acampamento eu tô montando ele aqui com o Moen, a base foda de Nurgle. Ainda tá nível 1, né? O outro já tava praticamente foda de todas as construções feitas. Mas com o ponto que eu coloquei dele de Nurgle, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é esse aqui. Vai ser bem rápido, porque eu ganhei 5 de crescimento, então eu vou ajudar bastante a construir tudo que eu preciso. Atleia é meu vassalo também. Os Piratas de Sartosa são meu vassalo. Lucine não é. Mas Lucine não tava com essa cidade aqui. Foi uma rebelião na cidade de Piratas de Sartosa aqui, que pegou Lucine de volta. O Morgor... O Morgor... Não, o Morgor... Não, o Morgor é meu aliado militar. O Morgor ainda não, mas vou pedir agora. Porque eu tô com um mod que é bem provável chamado Behaved Allies, que faz com que seus aliados não ataquem seus vassalos. Então eu espero que ele esteja funcionando. Até agora ele tá, né? Eu não sei como vai ser depois. Então o Ghastroker tá em ganha comigo, porque ele tinha atacado um vassalo meu, né? Mas a gente não era aliado ainda. Então não dá pra saber se tá funcionando ou não. O que eu vou fazer aqui, a primeira coisa, eu vi que nasceu esse exército aqui de homens lagartos no meio das cidades aqui. Eu vou chamar eles pra participar da guerra contra Parravon. E quem sabe eles começam a devastar uma cidade pra mim deles aí. Então eu te ofereço 3.500 pra você participar da guerra contra Parravon. Então só deixar ele aí brigar, espero que ele consiga bater em Parravon, que ele não tá tão forte assim. Então eu tô aqui com o Archeon, que é o exército aqui, tá bem diferente um pouquinho do que vocês se lembram, né? Tem mais Cavaldeiros do Caos. Não tô com o Canhão do Regimento Renomado, eu tô com o Escolhidos aqui. Ainda tô com essa Guarda do Espelho. Tô com dois Guardiões do Príncipe Negro. Um espaço livre ainda, que é o que tava o Rivaldi. Dois Campeões Aspirantes. O Rivaldi, que ainda tá aqui, só tá com o segundo nome diferente, porque eu não olhei qual era o segundo. Ele tá vindo aqui pra cima pra fazer aquelas missões de busca pra mim, que no momento é só mandar alguém pro acampamento lá e depois é só fazer as batalhas. Então, vou mandar ele pra lá primeiro. Aqui nós temos o Murjom, com o seu exército aqui. Ele é um Ogro de Cagão Chagoff. Eu tô montando esse exército aqui pra chamar o Colec Apocalypse depois. Apocalypse não, é Eclipse. Só que eu preciso construir esse negócio aqui, pra ele ser libertado. Que é esse cara aqui. Se ele construir o agrupamento dos Ogro Dragões, ele vai vir pra comandar esse exército. Infelizmente eu não vou conseguir ter o Sigloan, mas o Colec vai substituir ele aí. Então, eu vou ter que passar o turno, porque eu não tenho movimento pra atacar o clã do Belegar aqui, mas eu vou transformar eles em vassalo. Aí eu vou ter mais gente pegando as cidades aqui ao meu redor pra me ajudar. E depois eu vou vir com o Arkham, batendo os elfos aqui, porque a gente tá em guerra já com o Orion, né? A gente bateu uma vez o exército dele aqui, antes de eu começar a gravar. Mas eu quero vir aqui, devastar as cidades dele e transformar uma dessas aqui no meu vassalo. Pode ser a Bigorna do Val ou os salões abismados, porque aí eles vão conquistar essa floresta pra mim. Eu não preciso ficar me preocupando de uma rebelião tomar essas florestas de volta. O Malagor tá com os exércitos ali avançando pra cima dos anões, já devastou bastante até. Então, continuando a história que eu estava lendo na última vez, o Grimm, punho de ferro, se segurou com seus guerreiros até agora. Mas, entretanto, a perdição estava chegando. Skyla Anfingrin, uma seguidora de Khorne, estava seguindo os seus instintos de assassinato até o Magnus Pizzi. E os seus verdadeiros selvagens de Arkham estavam seguindo ela em seu acordar de assassinatos. As selvagens que portavam machados, nem completamente homens, nem demônios, haviam se vendidos a suas agonias internas com gritos de guerra para seus inimigos. Objetos, que no caso são os Forsaken, aqui chamado, estavam se lutando junto sobre o olhar dos deuses e seu caminho para a morte ou o renascimento, que é o spawn. Onde os anões conseguiram segurar o resto das tribos de Norska, não havia maneira de conter Skyla e sua trupe gritante. As bestas de sangue esmagaram todos os matadores sobre sua sede de sangue sem mente. E aí que está acabando o turno, e se eu começar a falar, vai bugar. Renos Roteiristas foram destruídos, muito bom, a gente estava em guerra com eles. Até agora não deu nenhuma vez aquele bug que estava dando antes, então eu acho que está resolvido. Uma coisa que não aconteceu ainda, que vocês podem ver ali que tem a facção do Cabal, que é a que tinha aparecido na outra vez, né? Pera aí. Na facção do Cabal, que é a que veio o Sartorel da outra vez, o Sartorel não apareceu ainda, porque eu não sei, mas ele não apareceu ainda. Mas se ele aparecer, a gente dá uma resolução automática, sem problemas, a gente resolve isso rapidinho. Então, Arken, eu vou botar com a Karekiazer aqui. Essa bandeira do Standard aqui, que aumenta bloqueio de projéteis, eu vou dar para um dos escolhidos, porque afeta em área, então tanto faz para quem você der. E como os escolhidos já tem escudo, vai ser útil. Acho que eu nem vou lutar isso aqui, mas eu tenho medo de perder muitos meus canhões, porque sempre que eu resolvo automático em cerco, os meus canhões por algum motivo apanham muito. Então, eu vou lutar, vai só para a gente esquentar. Começamos com 30 eventos de magia, está ótimo. Aqui é um mapa custom de Karekiazer. Então, não é uma cidade padrãozão do jogo, né? Quem tem que ver aqui. Canhões, fiquem aqui, vocês vão ter alcance já do muro. Guarda do espelho, vocês vão aqui. Arken aqui, campeões aspirantes. Aqui, se prepara para quando quebrar o portão. Cavalhar aqui também, do caos. Escolhidos de arma grande aqui, escolhidos de escudo atrás, vocês aqui. Aqui ainda tem uns guerreiros do carro aqui também, posso mandar eles na frente. Para botar as escadas. Então, vocês vêm para cá. Arken sobe aqui. Vocês vêm para cá. Vocês aqui. O canhão, primeiramente, quebra ali o portão para mim. Os escolhidos subam aqui na lateral. Eles tem uns grupos de estrogondeiros aqui, que vai dar bastante dano na minha galera. Porque eu uso armadura muito alta, né? Nas minhas unidades. Tá, vai demorar muito para vocês quebrar esse portão. Então, é melhor vocês atirarem neles ali em cima mesmo. Deixa os campeões aspirantes quebrar para mim. Não achei que ia ser tão demorado. Acertando eles aqui em cima, a gente 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 acertando eles ali atrás deles. Vocês vêm aqui ajudar a quebrar o portão. A Arken, possivelmente, vai bugar aqui a caveira que eu não vou jogar, mas vamos tentar. Vou tentar jogar mais longe possível desse muro aqui. Tá, não bugou muito. E agora é bem provável que ela pegue ali e volte ainda acertando eles. Aí ela pega o remoto de novo, nossa, isso aí, primbalde e caveira pra ver, gente. Tá, o grupo de segundoiro dele aqui já tá bem machucado. Pode subir, não precisa ficar tímido não. Aconteceu, velho. Eles travaram, velho. Só subir a escada, velho. Eles não querem subir a escada, gente. Ninguém quer subir a escada além do Arken, pelo visto, né? O problema de mapa custom sempre são esses bugs. O grupo lá ameaçou subir, mas não subiu. Eu nem que vou ficar tomando tiro enquanto eu faço isso, né? Mas tá, vamos quebrando o portão aqui e batendo lá dentro, né? É o jeito. Então, temos aqui uns objetos entrando, junto com os campeões inspirantes e a guarda do espelho. Então, isso a gente vai ter mais um clan anão sob nossa disposição pra ajudar nas nossas invasões. Tá tirando esses balesteiros aqui. Acelera o passo aí. E aí? Cavalaria, vamos quebrar aquele portão ali do outro lado que não tem ninguém. Então, a gente briga com eles. Aí, se vocês conseguirem passar, a gente dá uma vestida por trás neles. Agora, tem o cavaleiro de lança aqui também. É bem legal a lança deles. É uma galera que começou a subir. Dois grupos começaram a subir, na real. Então, espero que eles consigam. Paro de avançar aí, porque senão... Precisa atirar naquela galera ali, pô. Os objetos que estão aqui no portão saíram de controle. Porque estão brigando com o general deles, né? Os campeões inspirantes, bem provavelmente, conseguem resolver isso. Aumentar o dano perfurante deles aqui. Contar a porcentagem aí. Tem uma unidade vindo aqui de lançar rancores. Vamos dar o dano... Não, cliquei errado ainda. Ah, eu quero... Não, 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 não... Uff... É pra dar o bônus aqui embaixo, não é mais? Já foi. A gente entra dando debuff aí na galera. O senhor inimigo morreu. Agora o Escolhido Eternos chegou aqui pra chutar uns anões por trás. Possivelmente não vou nem precisar da nossa cavalaria, né? Possivelmente eu vou colocar um gigante, acho, só no exército do Arkham, só pra ter um monstro, mas acho que só. Eu quero que o dele seja mais só as unidades assim humanas. Humanas, hein, Caspi? Essa galera aqui realmente bugou no muro ali. Meus canhões também não querem atirar neles, né? Vamos ver se eu vou colocando eles aqui dentro, então eles conseguem atirar por trás. Mais um debuff aqui na galera. Não entanto sei, não dá nem pra ver o que tá acontecendo. Porque dá pra ver mais ou menos, né? Agora sim, vamos dar o dano de fogo certo aqui no meio. Agora todo mundo vai soltar em área. Não sei, galera que vê, até o portão pra tentar impedir a gente. Eu vou acelerar aqui até a gente quebrar aquele portão, porque as unidades aqui estão mais bugadas no muro do que lutando, né? Um de vocês só por trás aqui, ataque com esses caras ali. Quem conseguir subir no muro com a batenda, essa galera aqui já tá ajudando bastante. Tô achando que não vai rolar. Então, campeão dos piranetes vem aqui. Aqui. Meus objetos aqui. Meus objetos aqui. E aí, afinal das contas, o meu canhão acabou apanhando bastante mesmo, só pra conseguir matar as unidades aqui no muro. Esse muro tá bem bugado... Você vim dominar essa região pra mim, destaca a catapulta ali, mesmo a cavalaria já vim dominar lá, possivelmente eu vou cortar pra vocês né, porque essa batalha vai ser enrolação, já era pra ela ter acabado, se não tivesse bugado. Até o frame tá bugado, olha como tá devagar o frame do jogo, sei lá porquê. As canhas já estão entrando aqui, então agora vai ser só a gente atirando aqui nos arquivos por trás. Vamos conquistar esse catapulto aqui, que talvez eu ajude a gente. Mais uma caveira aqui nessa ponte, arco aqui pra você perseguir esse maluco aí, a galera que tá correndo ali. Agora sim, atira por trás deles aí, não tem como vocês errar. Vai ser bem na base esses tiros. Agora eles vão correr. Era pra estar fazendo esse lado de baixo né, mas... Já conseguiram. Tô tomando tiro com... Tem que entrar aí, já que eles abrirem o portão aí. Beleza, chegou e o frame voltou ao normal. Sei lá porque que tava daquele jeito né. Aqui estamos conquistando uma torre. Atirando no arco essa torre. Atirando no arco essa torre. Arco vem conquistar outra. Escolhidos e conquistar esse ponto. Vocês, esse aqui. Passa aí, trope as catapultas aqui. Tem um grupo aqui agora de arqueiros, aparentemente. Tem mais de um. Mas o outro já correu também. Finalmente. Beleza, vamos subjugar. Agora temos mais um clã de anões aí pra... Nossa jornada. Eu vou acampar aqui rapidamente. Posso executar mais um escolhido de alabargo. Seria bem interessante. Nesse espaço faltando aí eu posso tirar um desse guerreiro do caos aqui. Eu vou pegar ele. Porque possivelmente eu vou ter que lutar com bastante monstros aqui. Contra os elfos. Esses arbóreos. Então é bom que a gente... Tenha com o que enfrentar eles. Agora pronto que eu vou com esse exército aqui. Eu poderia subir aqui e bater em... Winseland ou em Karaknorn. Ou em Karaknorn também. Se eu transformar eles em vassalas eles poderiam pular aqui pra dentro pra me ajudar né. Mas seria bem interessante. Esse mod aqui que invoca o exército está funcionando agora. Então vocês vão me ver usando eles algumas vezes aí na campanha. O Malagor já devastou Lucina aqui. Então vamos fazer isso. Vamos lá pra... Winseland. Bom que a gente entra aqui recuperando nosso exército. Eu preciso agora de 6 de crescimento pra construir agrupamento de ovos e gargões aqui. Aí a gente vai conseguir chamar o Colec pra ajudar a gente. Então vamos passar o turno mais uma vez. Eu arrumei lá na... Habilidades do Rivaldi. Porque ele era o escolhido de Khorne né. Então eu... Coloquei agora a habilidade em Khorne. Ao invés de Nurgle como estava antes. É bom que quando a gente rejoga a gente aproveita pra refazer as coisas do jeito que vocês queriam. Então as vezes eu faço... Antes de vocês falarem ou depois eu acabo esquecendo. Então eu já consortei isso também. Skylar encontrou um grande... Eita! O relágio que você quer? Tratado de paz. Mostra aí os meus amigos uma esfera. Então não. Casuar que vai pedir paz também. Tratado de paz. Te doa as suas tropas. E pacto de dar uma agressão se você ficar quietinho também. Na verdade... Só tratado de paz mesmo, velho. Quem sabe assim ele para de atacar meus vassalos. Possivelmente ele não vai atacar ainda. Porque ele vai odiar eles. Mas... Alguma hora ele para quando a gente conseguir fazer aliança. Mas sempre que alguém está declarando guerra os meus vassalos. Eu estou entrando na guerra junto agora. Para quando eu pedir paz depois eles saírem da guerra também. E poder seguir a jornada deles aí. Então Skylar finalmente contra o Hungrim no campo de batalha. E... Com a sua poderosa garra... Lutou contra o machado de Dargo. O matador rei estava... Cheio de poder ancião. O próprio vento de Akshi em pessoa estava dando forças a seus membros. E guiando seus golpes. E protegendo ele de ser queimado para a escuridão. Mas Skylar estava junto do deus de sangue. Mais amado dos guerreiros. E nos últimos dias do mundo. Ele... Tinha crescido em poder. Também graças a essa grande guerra. Insensato da dor dos fogos mágicos. O Hungrim agora conjurava. Que o Hungrim agora conjurava. É... A cria do caos. É... Caiu para ele... Caiu sob ele. Dando... Golpes que tremeriam a terra. E pulverizou sua armadura. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. E o antigo campeão de Norska. Usou o Hungrim. Como... Uma bandeira improvisada. Usando o rei para... Na verdade como uma arma improvisada. Usando o rei para esmagar. E... Dilacerar seus próprios... Guerreiros. Meio que usou ele de um Takabe humano. O Hungrim. Ok... Vamos continuar subindo para cá. Já estamos contratados de paz com o Khazrak. Então não tem muito o que se preocupar. Aqui vamos saquear. Ainda mais dois turnos para a gente recrutar aqui. Ahn... Aqui eu preciso de... Quanto? Seis crescimentos. Seis crescimentos. Bom... Já montei o exército completo aqui. Então... Eu não vou gastar. Porque depois eu vou querer melhorar isso aqui. Para melhorar as unidades também. É bom que aqui embaixo eu estou até mais seguro. Em Praga Esqueda. Porque aqui já é difícil de andar. Então só quem vier. Porque eu tinha começado a montar meu exército. Desde o lado de Mussilon. Aí eu fui atacado por uma galera aqui. E... Acabou que... Eles tinham um... Batalha Relâmpago. Então não pegou o reforço da cidade. Aí eu perdi meu... Acampamento. Um erro que eu não pretendo cometer duas vezes. Tá... Vocês aqui... Vou mandar todos vocês virem para cima da clareira do rei. Gorgio... Cadê meus queridíssimos Skaven? Eles vão vir aqui para... Cargar com a Sony. Já está até lá. Já vai ser as vezes. Acabei de ver. Ele que está horrível. Só tem Skaven e Escraven. Mas tudo bem. Um Khazrak. Que tal a gente ser aliado aí? Aliança militar. Pode ser aliança de defesa. Se eu te der uns 300. Eu vou te oferecer. Eu... Na verdade estava pedindo. Aí pronto. Aliança militar com Khazrak. Agora eu estou de aliança com os 3 principais homensferas. Então... Possivelmente se tudo der certo. E o mod funcionar do jeito que a gente quer. Eles não vão atacar meus vassalos. E aí vai ser só sucesso. Uma hora o Rivot chega lá em cima. Foi então quando Skyla deu sua... Seu... Arrematador mirou na cabeça daquele do caos. Mas parece que seu machado... Ao invés disso encontrou o grande braço da criatura. O mesmo braço que nesse momento segurava ele. O machado entrou fundo e Skyla gritou com uma fúria... É... Não sagrada. Pera aí... Durto que você quer? Cartada de paz. Ah, tá. Pode deixar. E nessa fúria ela jogou o anão por instinto longe. Cego pela dor e pela fúria. Ele pulou em cima do rei. Que com o desespero de uma... Rápido. Ele levantou seu machado e acertou a barriga de Skyla. Agora... É... Perto de se afogar no sangue da criatura. O Hungrim. O Hungrim estava perto de se afogar no sangue da criatura. A Skyla gritou em fúria uma segunda vez. Mas dessa vez não deu tempo dela se defender. E o Hungrim acabou matando a Skyla com um golpe... Devastador. Essa parte da história é realmente... Gigante. Eu não esperava que ela fosse tão grande. Mas eu vou deixar... Só por aí. Vou encerrar nesse duelo, né? Do Hungrim com a Skyla. E na próxima parte continua a história só pra... A gente não ficar muito perdido depois. E eu também não. Essa facção roxinha aqui dos Servos do Caos é a que aparece quando se envoca o exército. Ok... Esse subiu de nível... Murjon... Se vocês tiverem um nome criativo pra dar pra ele... Estou assistindo as sugestões... Talvez ele volte depois, né? Mas por enquanto ele está só preparando o exército pro Colec. Põe aqui... Melhorar os Trolls. Esse exército aqui vai ser só de monstros. Tá, Capiteldorf. É uma varnição grande. Vamos ver se a gente constrói aqui uma Toei de Cerco, pelo menos. E um Arite. A gente nem precisa de Arite porque a gente tem a... Os Trolls pra quebrar e o próprio Murjon aqui, né? Melhorar de Horta pra você. Vamos colocar... Nível 3 seria bom porque eu posso pegar esse aqui. Mas é importante a gente pegar... Esse aqui primeiro, né? Que melhora o crescimento da Horta, né? Então... Juntar mais um turno aí antes de fazer alguma coisa. Archeon já recrutou seu carinha. Falta um turno. Não. Os K.V. estão fazendo o Cerco ali com a Estela Carcassone. Muito bom. E essa facção aqui que eu chamei pra participar da guerra não tá nem se mexendo. Tá bem estranho. Ahn... Vou ver então se eu consigo terminar de construir aqui a Torre de Cerco. Pra me ajudar nesse Cerco, né? Porque tem bastante unidade. Se não, eles vão querer atacar a gente com o Palgar Torezmo. Mas eu tenho quase certeza que a gente consegue sobreviver tudo disso. Ahn... O Monor também que tava no exército do Archeon, né? Na última parte que vocês se lembram. Ele tá no exército daquele Ogro Dragão. Porque ali não tem magia, né? Então como o Archeon já tem magia, eu coloquei o Monor no outro exército. O Archeon vai pedir paz também, né? Porque ele tá sendo cercado, óbvio. Agora a gente vai pra cima do... Do Orion ali, tenta devastar o Carvalho dos Tempos, a Clésor do Rei. Deixar algum clã de elfos no comando ali. Porque se tem um negócio que dá bastante dinheiro ali. Vocês lembram da minha campanha do Durrto que minha economia tava absurda, né? Por causa daquelas construções que tem dentro da floresta. Então eu quero que algum elfo construiu essas construções pra mim aqui. Pra me dar o dinheiro como vassalo. E nada como corromper a floresta que foge sempre da corrupção, né? Tá, agora o Morgor me decepcionou. Porque ele quer entrar em guerra com o Glangrund. E... ele é meu vassalo. Então significa que o mod não tá funcionando da maneira que ele deveria estar funcionando. Infelizmente. Então a gente vai ter que brigar com o Morgor. Infelizmente, né? Já que... O jogo não ajuda a gente. Quer dizer, nem nenhum jogo, né? Na verdade é um jogo sim. Essa mecânica de aliado até cavar sala não faz sentido nenhum. Nem com os mods tá funcionando. Pr直ce deעם. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Vos minis. Sous as para as somasっとies. O jeito é não ter aliado nenhum, vamos ser inimigos de todo mundo, só vamos ter vassalos porque é o único aliado que dá pra confiar. Aqui tem uma mala do Lulante deles machucada, o outro exército se escondeu aqui, então possivelmente vai querer atacar a gente depois. Mas antes disso vamos bater em Whistland, porque não dá pra... na verdade peraí, deixa ver se consigo me aproximar com o Archeon daqui. Antes de mais nada, vem aqui, constrói isso... Archeon... Agora se a gente ir atrás do Morghor, a gente vai ficar só atrasando aqui a nossa conquista, então vamos seguir aqui o caminho... Tenho quase certeza que o exército aqui do Morghor consegue se defender, só não sei se ele consegue depois de lutar com o Whistland... Então acho que vou cancelar o Cerco por enquanto... Cadê o Rivaldi aqui? Mas cada vez que acontecer esse negócio aí dos meus aliados atacar meus vassalos, eu vou mandar o relatório do save pro cara que fez o mod que eu falei... Para ver se ele consegue arrumar... Porque esse é um negócio muito importante... Que precisa ter nas campanhas do caos... Então até quando vocês forem jogar no futuro, talvez o problema esteja solucionado... Assim espero... Ah... Tá... Vamos cancelar o Cerco aqui... Vamos aproveitar e já vim aqui destruir esse cara aqui... O exército da mana do Lulante deles... Como é a mana do Lulante eles não recuam... Então... É só matar... Não precisa de ninguém... Ah, morreu doido... Vamos sacrificar os prisioneiros... Vamos passar o turno... Se quiser brigar com o Clango... Não vai ter que passar por Morjun... Se quiser brigar com o Clango... Eu ia falar, daqui a pouco a Zorca vai declarar a guerra também, tinha certeza que isso ia acontecer. Então, Trog, estamos juntos. Chega de alianças, chega de alianças de defesa, militar, só vou ter vassalos. Cansei dessa galera. Cmoço, pode obtecer, até o tempo a estação, se realizaramtopos. Muito obrigada. Espero que o Malagur demore um pouco para declarar a guerra com um vassalo meu porque eu já estou brigando com dois em uma esfera O Morgur está bem longe, na verdade não é o Morgur, é o Cloven O Morgur está bem machucado Só quero deixar todos os meus vassalos aqui no Velho Mundo se virando e usar o Papo Vortex E depois para Nagarond ou Lustga Só que ainda falta derrubar os erros da floresta e os anões para isso acontecer E aí Aquele exército de uma esfera que estava escondido aqui Vamos matar a casa deles Aqui É o Morgur O Morgur está extremamente fraco Então se ele vier a brigar com ele A gente consegue brigar tranquilamente Vamos vir até aqui A Arkeon Porque a gente não vai alcançar a cidade deles nesse turno Então tanto faz Então tanto faz a gente chegar lá perto ou não Então Pegar esse aquele do caos eu acho que seria útil Mas acho que vai ser melhor se a gente pegar ela para o exército do Colec Vamos acampar aqui por enquanto Vamos fazer esse rito Vamos fazer esses deuses do caos aqui Esse rito que custa 10 mil Que vai oferecer um dilema para a gente E a gente vai ganhar alguma benção aí Vamos lá Deus do caos Deus do caos Eles entregaram grandes poderes e presentes Para aqueles que se provam valiosos a ele Aqueles que se opõem aos deuses do escuro Também irão experienciar grandes dores Pelas mãos Pelas mãos dos seus servos Então príncipe do excesso Favor de Slanesh A gente ganha aqui Um buff que é fé dos aliados ao alcance Com todos esses buffs aí O transformador de caminhos A gente vai ganhar uma explosão Que causa danos severos aos combatentes Um grande área de impacto O senhor da praga Vai dar um Dá sempre um bônus para a unidade dele No caso do Slanesh a gente vai ganhar força da arma Para aqueles guardiões que a gente tem Nos exércitos do Arcyon Aqui a gente dá um debuff para o inimigo Que reduz a resistência de dano E delina a vida dele como um veneno E reduz a velocidade Só que só afeta um inimigo E corne a gente afeta os aliados ao alcance Dando dano perfurante Resistência magia e dano da arma É uma estrutura psicótica Ok Então vamos pegar Do nosso príncipe do excesso aqui mesmo Porque a gente além de melhorar as nossas unidades A gente vai ganhar mais essa velocidade Então vai ser bem interessante E agora a gente tem esse buff aí Já pega o Isenburgo aqui no próximo turno também Para devastar Se o Morgor decidir fugir O caminho está limpo para vocês Se expandirem vassal Não precisa ficar tímido não É só vocês saírem e pegarem as ruínas que eu estou deixando para trás Aquele ângulo grande aí Eu quero que vocês se movimentem E aí E aí E aí E aí Os anões parece que só estão com a cidade principal deles Aqui O resto está com a lanche de sangue e com o gringo E aí 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 Eu vou acelerar aqui no Morgor para ver se ele vai fugir O terceiro uso subterrâneo não mostrou, então não sei para onde ele pode ter ido. Finalmente uma cidade que não está com ordem pública caindo, essa aqui está menos 99, mas está com zero pelo menos. Menos 5 porque falta corrupção, então isso é 68%. Ok, o motor subiu de nível, vamos lá, speed up, não mostrou o mesmo ponto que foi o exército, será que acampou aqui no cantinho? Não, usou o subterrâneo para o outro lado. Então, devasta aqui o Issemburgo. Pode devastar para a Slanesh para a gente ganhar mais um movimento de campanha. A gente ganhou um cálice do caos aqui. Ter a força de um demônio em fúria significa matar em um só golpe. Habilidade de força demoníaca, sorte infeliz e carne regenerativa. Interessante. Vou colocar aqui, força da arma. Vou colocar o cálice do caos para você. Fregnus para você, armadura e força da arma. A gente alcança o que agora? Carvalho dos tempos. Exército ali em cima. A gente está em guerra com esse aqui também. Possivelmente consegue atacar a gente quando a gente sair do Carvalho dos tempos. Então, acho que o jeito é brigar com o Orion aqui agora. Tem Dria, desguarda perpétua, alguns arqueiros. Aqui tem homens árvores. Essa é uma batalha bem sangrenta, gente. Bem, bem sangrenta. Que haja arqueiro. Aqui eu posso melhorar alguma coisa. Melhor isso aqui. Vamos lá, o que a gente tem a perder? Só o exército inteiro do arqueiro. O que é isso? Tá, eles tem muito arqueiro. Mas a gente tem bastante cavalaria aqui para contra-atacar isso. Então, espero que dê certo. Vamos lá. Ok, o plano aqui vai ser o seguinte. Atirar em todos os arqueiros com nossos canhões. E deixar a infantil deles vim se matar na nossa. Porque a nossa é muito superior, né? Que esses títulos de batalha. Então... Escolhidos de alabardo, fiquem aqui na frente. Vocês não são um grupo muito grande. Então não vai ser uma formação muito grande. Escolhidos aqui. Guerreiros do caos aqui. Nossos guardiões aqui do príncipe negro. Vamos ficar aqui na lateral do canhão. Arqueon no meio. Escolhidos normais aqui. Escolhidos de arma grande aqui atrás também. Vocês podem ficar aqui. Cavaleiros eu quero dois... Na verdade pode ficar todos do mesmo lado aqui. Só fiquem escondidos. Eles vão saber que vocês estão aí. Campeões aspirantes. Vocês seguem aqui atrás dessa linha de frente. Meus objetos seguem atrás do canhão. Canhão no modo de guarda para não ter que perseguir ninguém. O que que já foi isso que voou na gente aqui? Acho que eles estão indo para cima. Então vamos aguardar. O que que é isso velho? A torre. Atira. Essa galera aqui ó. Guarda as clareiras. Estão tomando umas magias aí. Estão tudo bem. Uns cavaleiros do falcão vindo aqui pela lateral. Lembra que eu usei bastante os cavaleiros do falcão para derrubar as artilharias do caos quando eu estava jogando com os elfos. Vocês vêm aqui para pegar os montadores da clareira. Arqueão já vamos tacar fogo neles aí. Caveira. Coluna de fogo. Vamos lá. Assim que eu vim com o arqueiro. A gente ficar esperando pode não ser a melhor ideia né. Vamos para cima. Porque eles vão ficar atirando aí. A munição não vai acabar nunca. Então. Arqueão você vai brigar com o Orion. Atira aqui no meio das pantarias deles agora. Com uma explosão melhorada. Ignora essa galera aí. Vim pegar os arqueiros deles. E aí o som está bugando. E aí o som está bugando. E aí o som está bugando. Não sei. Os debuff aí. Briguei com esse Homem Árvore. As pirantes joguem no meio também, deixa eu deixar uma slow motion senão a gente não vai conseguir ver o que está acontecendo na batalha Mas vai ser uma batalha que com certeza eu vou perder bastante gente, porque Elvas da Floresta como eu já disse várias vezes é a facção mais chata de enfrentar Se vocês são antigrandes podem brigar com a minha árvore Vou dar um dano de fogo para todo mundo aqui, para acertar em área Canhão, acerta esse arqueiro aqui atrás, esses arqueiros aqui do montador da clareira Desboofo aqui Vou botar uma coisa normal Essa aqui que estou jogando magia, guarda o caminho Essa aqui, o feitiocantor da vida Vamos lá, continua correndo, segue esses oito grupos de arqueiros aqui Vou brigar com escolhida Eterna e acho que tem como vencer, por favor né Opa, os arqueiros do meu falcão vieram aqui dentro Vira esses canhão aqui e vamos acertar... Ah, o Orion Vamos acertar essa guarda das calças... Na verdade vira aqui e acerta essa guarda das calças... Na verdade vira aqui e acerta essa guarda das calças... Rápido, rápido, rápido... Tira na testa, vai, 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 vai... Queima a roupa Aê, agora eles vão dar o pego Aê, agora eles vão dar o pego E aí Orion, acabou pra você meu querido Ainda era E aqui começa o fim dos elvos da floresta A gente perdeu bastante, ó... Perdeu bastante nada, a gente perdeu 50 As unidades estão machucadas Atira essa galera aqui que tá voltando aqui também Uma explosão quase matou a unidade inteira Aqui tem esses montadores da clareira Quem ainda tá querendo lutar? Tem uma árvore aqui Tá, esse aí já apareceu caveiro que persegue outro grupo Quanto falta? 200? Só onde tem 200 que eu vou botar? Aqui? Quatro guerreiros da mata virgem Consegue outro grupo ali, porque esse já era Consegue outro grupo ali, porque esse já era Consegue outro grupo ali, porque esse já era É, aí vamos tacar fogo nessa floresta inteira É, aí vamos tacar fogo nessa floresta inteira Espera a frente, com licença Fugiram É isso mesmo Não é que vocês querem tanto assim brigar com a gente, né? Vamos correr também, correu 80 ainda disponíveis a brigar com a gente Vamos só acelerar aqui Deixa os arqueiros e catapultos trabalhar 60, será que tá tudo aqui? 39 né Correu 61 Onde tá esse 61? Não sei E vitória, finalmente A gente vai passar com a gente 45 Amor Beleza, vamos devastar para Tizen Para ganhar pesquisa Ganhar bastante dinheiro na cidade É bem provável que eu devasto mesmo o próprio Orion Por derrotar o Orion a gente ganha atributo presa selvagem, nem mesmo os mortais estão imunes ao flagelo da derrota, pois todos temos fraquezas, nem mesmo os imortais. Por mais ocultas que elas sejam, liderança mais 4 durante batalhas na floresta, ataque corpo a corpo mais 5 durante batalhas na floresta. Ok, agora eu fico saqueando aqui para não sofrer a tensão. Eles tem um micro exército aqui. É bem provável que eu consiga atacar a cavalo dos tempos, e mesmo que esse exército venha me atacar depois eu consiga ganhar dele, pois a enfrentaria dele não está tão boa. Então eu vou continuar atacando aqui, com certeza. Eu acho que vou transformar o avançado mesmo na facção do Orion, como eu falei, porque é bem mais fácil do que eu vim aqui para a bigorna do vó e bater nessa facção. E a do Orion já está aqui na minha frente para eu derrotar. Então eu vou fazer isso. Eu vou continuar tentando ir para cima do Trog, ou do Trog não, do Morgor. Acho que ao invés de botar um gigante do exército do Ark, eu vou botar um dragão, que é esse aqui. É a mesma construção, porque naquele caso ele tinha os cavaleiros do falcão, né, e eu só tinha os canhões para acertar ele. Então se eu tivesse o dragão aí, eu ia conseguir acertar ele mais fácil, então eu vou pegar o dragão. E aí o dragão já resolve esse problema de unidades voadoras que eu vou acabar enfrentando aí no decorrer da campanha, no exército do Arkion. E sem o contra-ataque de unidades voadoras vai ser bem difícil. Se a máquina quisesse fazer igual eu fazia na minha campanha dos elfos, né, era só mandar os cavaleiros do falcão atacar o canhão dos infernos, que já destruiu a artilharia. E a gente praticamente ganhou por causa da artilharia, e de magia, né, porque sem isso a gente vai ficar tomando flecha sem parar. Então vamos ver aonde tá o Khazrak, antes da gente acelerar de novo. Dois cygors nesse exército. Dois cygors nesse exército. Torgovan não vai vir pra cima, não são louco. Gratis Sartosa se expandindo pra Lucina de novo, tomara que não perca a cidade. Morgron não vai pra onde você vai agora. Tá, tá indo em direção dos meus vassalos. Se o Morgron parasse pra devastar uma cidade, eu atacava ele. Vamos sair, o Silon, tem que pegar as delas de volta. Sem moleza. Bem que essa facção de ordem podia tá se mexendo pra atacar pra Ravon. Tchau. 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 . 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 Acampamento e a construção para melhorar as unidades Não vou melhorar ainda, embora a conversão não... Essa bem que a conversão está bem baixa... Quanto eu posso recrutar? 4... Então eu tiro aqui 4... 4 desse... Archeon a gente vai vir aqui agora... Carvalho dos tempos, que está bem mais fraco... Mas mesmo assim parece que a gente vai ter que lutar... Eu tinha resolvido essa batalha automática... Só para ver o que eu ia perder... E eu perdi esse grupo de escolhidos... E os dois canhões do inferno... Então como eu não quero perder nenhum... Eu vou lutar a batalha mesmo e a gente encerra o vídeo... Beleza, começamos com 31 ventos de magia... Está ótimo... Canhões, fiquem o mais para frente possível... Galera de alabarda na frente dos canhões para proteger eles... Vocês aqui, um de cada lado... Vocês aqui... Aqui... Escolhidos de escudo... Expandem na linha de frente... Archeon no meio... Campeões aspirantes, um de cada lado... Cavaleiros todos na esquerda... Escolhidos de arma grande aqui atrás... Atrás dos campeões aspirantes... E já era... Agora... Um de vocês mina nesse arqueiro... Um mina nesse arqueiro... E deixa vir... Vocês já vão vir aqui... Perseguir essa galera aqui... Agora não dá porque eles foram para o outro lado... Enfim... Vamos para cima... Não sei... Vamos perseguindo aí... Essas unidades aí... Para dar um... Um atraso neles... Caveirinha... Isso aqui... E vamos perseguir aqui... Yeah... O que é que pediu aqui... Você vem aqui pega esses guarda-caminhes... Não sei se vai ficar os Dries ali agora Espera aí, estou perdendo os dados aqui, não quero perder, sai daí Sai daí, não quero sair, é, infelizmente vou perder as cores de alabarda aqui As cabelos selvais são fortes, mas não tanto, eles são fortes e minha cavalaria é ruim Doel de vez Vocês também não precisam voltar lá Vem, acerto dessa galera aqui, montadora da clareira A batalha está praticamente acabada E vitória, e agora só perdi um escolhido pra noite Beleza, agora sim, a gente pode subjulgar essa facção Temos um vassalo de elfos da floresta agora no meio da floresta Pra conquistar a floresta pra gente ter uma floresta Então... Senhor que nos moveu, Murjon... Poderia fazer o C para a Nun Devastada pra mim Vamos para a Nun Vai ter um exército pequeno deles Eu nem preciso de torre de circo pra resolver isso Devastada pra Nurgle pra ganhar crescimento Melhor as mantículas e as crias do caos Aqui... Os nossos salteadores e os guias do caos Bom, então põe esse aqui... Não, na verdade põe esse aqui que dá a bola de vestida Beleza, então gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque o vídeo já está grande Então se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Arkion E tchau!